Murilão, explica pra nós aí, resumidamente, o que é essa moto? Cara, aqui é uma H2 que de rua tem 200 cavalos, essa moto aqui tem mais ou menos uns 420 cavalos de roda, entre potência de motor, né, supercharger e potência de óxido nitroso, porque ela é supercharger e óxido nitroso essa moto. Só pra galera entender, essa Ferrari aqui deve ter uns 300, uns 400 cavalos, 400 cavalos e pesa? Umas duas toneladas, né? 16 mil quilos, aqui tem 175 quilos e uns 430 cavalos de roda. Mano, vocês vão ver o que isso aqui passa, rapaziada. Pra quem não conhece, esse aqui é o Murilo Gomes, um dos caras da arrancada de moto no Brasil mais conhecido, mais famoso, né? E ele tá desenvolvendo essa moto aqui já faz um tempo. Cara, cabuloso, é uma H2 que ela é supercharger, pra quem não sabe, né? É como se fosse um turbo, mas ele é por correio. E aí, além de fazer toda a tunagem, toda a preparação forjada do motor? Motor, hoje esse motor aqui é o motor reserva, tá com o motor pistão e biela original, pra ter essa potência. Meu, vocês vão, daqui a pouquinho, na hora que ele for puxar com a Ferrari, ele... Caralho! Ele for puxar com a Ferrari, rapaziada, vocês vão ver o absurdo que é essa moto. É um bagulho, tipo, simplesmente bizarro. Vai lá, tio, representa o que nós vamos estar vendo aqui, mano. Olha que coisa linda. Dá pra funcionar lá aí, nego? Funciona lá rapidão aí. Modo em gerenciamento Pelté, que anda com mais T550. Olha isso, apalhado, a balancinha alongada. Não, cabuloso. Aqui é o nitro. Aqui é o nitro. Carrafinha de nitro. Tô louca demais, não, molecada? Daqui a pouco vocês vão ver a bichona passando na reta, que absurdo que ela é. Meu Deus, rapaziada, o que que foi isso, velho? Deixa eu até ir pro esse lado aqui. Não! Vamos aí, deixa eu parar aqui certinho. Vamos aí, deixa eu parar aqui. Vamos aí, deixa eu parar aqui. Caralho, vamos lá, vem 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 lá.